Olá, amores e amoras, bem-vindos no canal Andréia, apaixonada por animais. Gente, hoje a gente vai fazer uma sequência de vídeos, vou começar hoje a fazer uma sequência de vídeos sobre tirando dúvidas. Lá no nosso Facebook exclusivo, só para inscritos aqui do canal, eu recebo muitas mensagens, muitas mensagens lá no chat. E muitas com dúvidas. Então, eu resolvi fazer uma sequência de vídeos tirando dúvidas. Cada dia com uma dúvida, vai ser vídeos pequenininhos, só mesmo focado naquilo ali, objetivo. Bem, uma das dúvidas que eu recebo muito é em relação a aparar as asas da calopsita. Se a gente deve ou não deve aparar a asa de uma calopsita. Bem, gente, muitas pessoas entram em conflito nessa hora, porque uns falam que não pode, outros vão dizer que pode. E por isso causa tanta dúvida assim. É uma das maiores dúvidas que as pessoas que têm calopsita têm. O que eu digo para você é o seguinte, o aparar a asa, que as pessoas falam cortar, mas o correto se chama aparar as asas de uma calopsita. Por que é que é feito? A maioria das pessoas fazem para que a calopsita não fugir. Porque a partir do momento que você deixa uma ave com as asas inteiras, as asas completas, ela pode sim pegar vento e sumir, desaparecer. Como a gente vê muito isso, pessoas desesperadas porque perderam as suas asas. Então, o que eu aconselho para você? Se você se responsabiliza mesmo, se você acha, se você acha que a sua casa oferece segurança da sua ave, não fugir. Se na sua casa tiver redinha, tela, na porta, na janela. Enfim, se você tiver essa responsabilidade, ok, beleza. Mas se na sua casa, é uma casa que entra muita gente, uma casa que tem criança, uma casa que não tem proteção nas janelas, eu não recomendo você manter a asa da sua calopsita inteira. Mas não é em qualquer lugar que você pode aparar a asa da sua calopsita. Você, se não tiver experiência, você também não pode. Já também já ouvi relatos lá no meu Facebook de pessoas falando que foi fazer isso em casa e já deu, vocês sabem o que deu, né? Uma sangueira total na asa da calopsita. Por quê? Porque a pessoa foi fazer em casa. Não se apara a asa de calopsita em casa. Não se apara a asa na casa do vizinho curioso. Não! Se você quer aparar, se você resolveu que você precisa aparar a asa da sua calopsita, você tem que levar ou num veterinário ou num pet shop, mais um pet shop de aves, onde o profissional que trabalha naquele pet shop sabe aparar a asa corretamente. Porque tem pessoas que vão aparar a asa da calopsita, pode até não fazer sangrar. Mas tosa a asa de uma tal forma que o animal não consegue nem plainar. Quando a gente fala em aparar uma asa, não é você deixar a ave sem plainar. Ela tem que plainar. Claro que uma ave que plaina, ela pode decolar, com certeza. Mas a gente fica numa situação que se a gente não deixar ela plainando, se ela cair, ela vai se machucar. Então, pessoal, é delicado esse tema das asas. Por mais simples que pareça, não é simples. Por quê? Se você deixar muito grande, se você demore, ela pode ir embora. Se você cortar muito, ela vai despencar no chão. E se você deixar plainando, você tem que ter cuidado, porque ela pode sim voar, mesmo com a asa bem curtinha, só com plainando. Então, tenha cuidado. Pense bastante. Observe a sua casa. Você é melhor do que ninguém para conhecer o ambiente que você mora. Então, observe. Vê. Isso que eu falei para você. Se a sua casa entra gente toda hora, entra e sai, entra e sai. E tem criança, não deixe a asa da sua calopsita inteira. Porque em qualquer momento, alguém vai deixar uma porta aberta, uma janela aberta, e a ave vai embora. Só deixe se a sua casa tiver mesmo tela, na janela, na porta. Não tiver esse centro e sai. E não tiver criança. É o que eu falo para vocês. E, novamente falando, nunca, jamais, impõe-se alguma. Corte, apare a asa da sua calopsita em casa. Nem deixe os seus vizinhos curiosos aparar. Tá bom? Leve no veterinário, que é a pessoa mais correta para aparar. E se não puder, no veterinário, num pet shop de aves. Então, esse é o nosso primeiro vídeo da série Tirando Dúvidas. Dúvidas, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, desce no agir, um curto desse, compartilha muito nas suas redes sociais. E, como eu já falei, temos um Facebook maravilhoso, exclusivo, somente para quem é inscrito aqui do canal. O link está aqui embaixo. Gente, muito obrigada. Beijos enormes no coração de vocês. E vai mandando as suas dúvidas lá no Facebook, que eu vou ir gravando aqui vídeo só para tirar dúvidas de tema específico. Beijos. Fiquei com o Senhor Jesus. Compartilha, gente. Compartilha muito. Se você é inscrito nesse canal, fiel, então compartilha muito. Beijos.